Olá, meu nome é Gleice, eu sou do sétimo ano B. Olá, meu nome é João Flávio, eu sou do sétimo C. Oi, meu nome é Marília, eu sou do sétimo B. Meu nome é Salo Renato, eu sou do sétimo C. Nós somos alunos da Escola Municipal em Tempo Itagrama de Colasso, localizada no bairro da Macaxeira. Nossos instrutores são professora Gleice e professor Jadson. O tema do nosso projeto é os parques de áudio com fontes de energia renováveis, alimentando e controlando o projeto com Arduino. O interesse pela pesquisa surgiu a partir das preocupações com fontes de energia não renováveis, como o petróleo, por exemplo, que é esgotável. Você já parou para pensar se o petróleo acabar? Como seria? Pensando nisso, a energia eólica que é obtida através do vento e que gera energia elétrica, ela é uma fonte de energia limpa e renovável, pois não emite poluentes ou gases de efeito estufa na atmosfera. Na nossa pesquisa questionamos quais as possibilidades de produção de energia eólica e como funcionam as torres de produção. Pretende-se desenvolver habilidades práticas de construção e programação com Arduino, além de construir conhecimento e realizar a divulgação de informações sustentáveis. Objetivos da nossa pesquisa Compreender os princípios da energia eólica a partir da pesquisa bibliográfica e construção de um gerador eólico, construído com kit Arduino de robótica e outros materiais. No desenvolvimento do projeto, foi usado o kit Arduino de robótica, colefiação motor e outros materiais obtidos na desmontagem de impressoras em desuso, para simular o funcionamento de um gerador eólico. Primeiro, foi realizada uma pesquisa teórica com discussão e reflexão sobre o assunto central. Depois ocorreu a desmontagem das impressoras em desuso, fim de obter cura de resfriamento, motor e fiação para a construção do protótipo. Resultados obtidos. Ao longo do projeto, foi possível compreender o funcionamento das torres de energia eólica, desenvolver habilidades práticas de montar e desmontar, e programação utilizando o kit Arduino de robótica. Também foi possível revelar a importância das energias renováveis para o país e Pernambuco com o foco da energia eólica. No Nordeste, há 85% dos parques eólicos no Brasil, somando 890 usinas em 12 estados. Juntas somam 25,4 gigawatts, beneficiando 108,4 milhões de habitantes. O maior parque eólico do Brasil foi localizado no Ceará, a Lagoa dos Ventos. Exemplo de parques eólicos no Nordeste. Chafari, na Paraíba, Alto do Sertão, na Bahia e Delta do Maranhão, no Maranhão. A gente entendeu o quê? A energia eólica é gerada a partir da energia cinética dos ventos, que movimenta as páginas e ativos aerogeradores, turbinas. Esse movimento gera energia mecânica, que é transformada em energia elétrica por meio da indução eletromagnética que ocorre ao gerador eólico. Além disso, as vantagens da energia eólica são Reduz a dependência dos combustíveis fósseis, diminui a emissão dos gases responsáveis pelo aquecimento global, possibilita o uso produtivo da terra e produz um alto impacto na economia brasileira. As desvantagens são O vento é muito irregular, então a geração de energia muitas vezes são imprevisíveis. Os equipamentos têm um custo expressivo. É preciso criar um grande parque eólico para comportar os aerogeradores. É produzido um grande parque eólico visual e sonoro para quem mora aos arredores. Uma usina eólica utiliza um recurso energético renovável e não polui a atmosfera na sua operação. Esta fonte só pode ser aproveitada nos momentos em que há ventos suficientes. A energia eólica é uma opção promissora de eletricidade. Ao investigar seu funcionamento com o uso do kit e do Arduino, foi possível aprofundar o entendimento dos princípios e desenvolver a habilidade de construção e programação. Essa atividade induzindo a reflexão sobre a importância das energias renováveis para minimizar as mudanças climáticas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri